Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país. O ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, recebeu a primeira chamada. Este é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo. O usuário, com um aparelho portátil ou no carro, poderá fazer ligações para qualquer lugar. O usuário do telefone móvel vai ter acesso a outras facilidades. Vai poder fazer uma reunião simultaneamente com outros três aparelhos. Ou transferir para um outro número uma chamada apenas apertando o botão. Tem também o sistema de espera. Um sinal sonoro avisa que há uma outra chamada caso o telefone esteja ocupado. E tem também o não perturbe. Você aperta esta tecla e o telefone fica bloqueado por um determinado período. Hoje, o presidente da NEC do Brasil, Gilberto Geraldo Garbi, entregou os equipamentos à Companhia Telefônica do Rio de Janeiro. A primeira chamada, que marcou o início dos testes operacionais do sistema, foi feita pelo secretário nacional de comunicações, Joel Marciano Rauber, ao ministro da Infraestrutura, Osiris Silva, que estava em São Paulo. Ministro, com muita satisfação, nós estamos ligando aqui do Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, o que seria a primeira ligação, teste do sistema de telefonia móvel do Brasil, que começa aqui pelo Rio de Janeiro. A ligação está ótima, quer dizer, é bom falar no telefone móvel, quer dizer que agora, daqui por diante, nós não ficaremos mais sossegados nem no automóvel, né? Exatamente, ministro. Inclusive, eu estou falando com o senhor através do sistema Viva Voz. Eu não preciso nem do fone para poder falar com o senhor. Com isso, faz com que a segurança ao dirigir o veículo seja máxima. Ficamos muito contentes por essa primeira ligação, esperando que ela seja a primeira entre muitas. Obrigado. 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 Obrigado.